O Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania Sejuski de Parnaíba comemora nesta terça-feira um ano de serviços prestados à sociedade. O Sejuski é uma instituição em que as partes possam resolver seus conflitos por meio da conciliação e mediação, antes mesmo de ingressarem na justiça pelo meio processual. A coordenadora do Núcleo Permanente de Solução de Conflitos, Nupemec, a juíza Luciclede Pereira Belo, se fez presente nas comemorações. É um órgão destinado a fazer audiências processuais e audiências pré-processuais. Nós somos formados por conciliadores e mediadores capacitados para esse fim, saber como abordar o conflito em que a parte está vivendo naquele momento. O Sejuski é um órgão do Poder Judiciário responsável pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação nas áreas cível, fazendária, previdenciária, de família ou dos juizados especiais cíveis e criminais. A gente tem observado que tem ajudado bastante a população. De certa forma, muitos processos que poderiam ser judicializados foram resolvidos aqui com a mediação e a conciliação e nós só temos a agradecer essa instalação pelo Tribunal de Justiça e convidar as pessoas a buscarem mais e mais o Sejuski para resolver as suas questões que tenham no dia a dia, que possam, antes de resolver através de um processo, que procure o Sejuski fazer os seus acordos aqui. e saíram, com certeza, muito satisfeitos. Há um ano de atuação em Parnaíba, o Sejuski está localizado na Avenida Presidente Vargas, 735, bairro do Carmo.